Basta derramar farinha no leite fervente, já não compro nas lojas, é fácil e muito delicioso. Aqui nós vamos começar colocando 100 ml de leite na panela e detalhe, tá desligado o nosso fogo, tá bom? Em seguida a gente acrescenta 100 ml aqui ó, de água, 10 gramas de açúcar, uma pintadinha de sal, manteiga em temperatura ambiente, nós temos aqui 80 gramas ó, liga o seu fogo, pode ser alto por enquanto, e a gente vai aqui ó, mexendo pra que possa tá derretendo a nossa manteiga, então vamos mexer tudo muito bem. Aqui Fadinha ó, já tá ó, enquanto a gente ia conversando ó, agora sim eu vou abaixar o fogo ó. Ó, derreter pela manteiga né? Derreter ó, aí quando chegou nesse ponto aqui ó, já tá praticamente tudo derretido, certo? Nós vamos colocar 120 gramas de farinha de trigo, Fadinha ó, vai colocando, vai mexendo, tá vendo ó? Bate assim ó, pra não ficar nada, e aí ó, fogo baixo, é só a gente mexer pra gente tá fazendo aqui o processo do cozimento dessa nossa massinha aqui, aí quando chegar no ponto certo, ideal, aí eu mostro pra vocês, tá? Então por enquanto, a gente tá aqui ó, olha só, o que que aconteceu com a panela Fadinha? A panela tá limpinha né? É, olha! Soltou da panela? Esse é o ponto da nossa massinha, então o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar 3 ovos e colocar ó, um, posso fazer assim direto? Posso, por que é, com os ovos? Porque já fizemos o teste E assim Fadinha ó, quebra os 3 ovos e vamos mexer ó, enquanto a massinha ainda tá morninha misturando tudo muito bem É, misturar, vamos lá, eu quero começar aí logo Aqui pessoal, esse é o ponto que você vai mexendo, até mesmo porque a massa tá quente né Fadinha? Então, você vai colocando a farinha, eu coloquei 120 gramas Se você fizer isso daqui ó, e caiu esse bolotão assim ó, ele demora um pouquinho, faz esse cortinho lento E ela fica assim, ela não pode cair toda, entendeu Fadinha? Entendi Então ó, esse aqui é a hora que tá o ponto da sua massa, tá muito do bom Então nós vamos aqui pegar ó, um saquinho de confeiteiro ó, com esse biquinho bonitinho E eu vou colocar Fadinha, a massa aqui dentro ó, tá vendo ó? Olha, 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 olha só Tá vendo como é que ela fica meio dificinho pra descer? É, isso mesmo É assim que ela tem que ficar, tá vendo ó? Tô vendo Que bonitinho Agora Fadinha, como meu saquinho ele é pequenininho, tá? Eu vou colocar aos pouquinhos, já peguei aqui uma forma, coloquei um papel manteiga E aí eu vou fechar aqui ó, meu saquinho é pequeno como eu havia falado Fadinha E aí eu vou apertando e arrochando, tá vendo ó? Tô vendo Ó, fez esse processo ó, eu venho aqui com o biquinho ó, vou fazer assim ó, apertando e vou puxar aqui pra cima, tá vendo ó? Ó, e assim ó, vou fazendo até acabar a minha massinha, tá? Uh, ó Fiz, puxei, biquinho ó Fiz uma florzinha, puxei, biquinho E bora, vamos que a gente tem muito trabalho, hein Fadinha? Vamos bora que eu vou te ajudar, porque eu não vejo esse negócio pra comer, viu? Você já sabe mais ou menos que eu falei o que é, né? É! Olha isso! Coisa linda, né Fadinha? Ficou lindo, não ficou? Agora, nosso forno ele tá aquecido a 180 graus, eu vou deixar lá mais ou menos de 20 a 25 minutos Só até eu perceber que eles tão bem moreninhos em cima, entendeu Fadinha? Sim, entendi Então bora lá Ó o forno, vai rápido aí tá o forno, que eu também quero Tô doidinha por isso E aqui agora, só ir tirando do nosso papel manteiga Pode ver que eles já tão bem assadinhos, tá vendo que bonitinho? Top, hein? Eles ficaram assim moreninhos, pessoal, não deixa ficar muito tempo Porque senão ele fica assim escuro e não fica legal Quando eu faço, eu deixo eles assim, ó Bem clarinhos, ó, bem moreninhos como eles estão aqui Bem clarinhos, tá vendo? Agora, escolhei todo, já tá todo escolado Você deixa de lado Vamos pegar aqui, pessoal, o que eu tenho aqui já em casa Que é doce de leite, ó E aqui, ó, pega um saquinho de confeiteiro com um biquinho igual de papo Beleza Bicudo E a gente vai colocar aqui dentro, ó Uma boa quantidade Fez esse processo, ó Encharca bem E aí você vai, ó Porcendo aqui o saquinho E vai descendo aqui, ó Pro nosso biquinho, tá vendo, ó Fez esse processo, você pode ver que ele já tá vindo aqui no meio Que eu tô apertando, ó Tá vendo? Top Apertou, apertou Você vai vir aqui, ó Com o biquinho Fura ele aqui no meio, ó E apertou, você viu que não vai sair do outro lado, certo? Aí você só vem, ó Chuchando Enchendo ele todinho, tá vendo, ó Fez esse processo E assim a gente vai fazer em todos Cafézinho pronto Você pode tanto comê-los Do jeito que estão Ou com essa delícia Pode colocar Fazer um creminho branco Boa Passa de amendoim Boa ideia O que mais, Guel? É que vocês amam aí a Dá pra pôr o brigadeiro Nutella Nutella Pode colocar beijinho Beijinho Dá pra pôr um monte de coisa Usa a imaginação, ó Aí peguei agora aqui, ó Corta E ele fica assim, ó Top, hein? Recheadinho, tá vendo, ó Eu gosto de comer eles recheado e também sem recheio E eu vou pegar isso aqui pra provar Guel do céu Ó, com doce de leite, fica uma delícia, hein? Tá comendo tudo Pessoal Top das galáxias Muito gostoso Fácil de fazer Prático Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Beijo, beijo Vá sonhado, tá, Guel? Opa, manda pra cá Bota com ele, capuzinho